Música Oi gente, bom o vídeo de hoje vai ser um vlog aqui na Universal No Halloween Horror and Art nos Estados Unidos Bom gente, eu espero que vocês gostem do vídeo Já tá de noite, já comecei me dando pra vocês que vai ter esse fã de arpim Então, vamos lá Música Gente, a gente tá aqui na fila do filme, meu nome é Dixander Fins É a primeira atração que a gente quer ir, né, porque todo mundo veio pra cá pra isso também, né Música 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 Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram, deixem o like Não se inscrevam no canal E é isso, gente Um beijo pra todos vocês E falou